... e o senador Aécio Neves do PSDB tem 20%. A pesquisa indica a realização de um seguro-todo. O candidato do PSDB teve uma oscilação positiva de um ponto em relação a abril. Segundo a pesquisa do Data Folha, Eduardo Campos é desconhecido por 60% do eleitorado. Aliás, Eduardo Campos é conhecido por apenas 60% do eleitorado. Aécio é conhecido por 78%. Dilma é conhecida por 99% do eleitorado do Ceará. 7h12, já já o Jonas Mella, presidente Dilma, visita hoje no Ceará. As obras da transposição do Rio São Francisco, município de Jati. E de lá, a presidente segue para a cidade de Cabrobró, em Pernambuco, São José das Piranhas, na Paraíba. Onde também vai acompanhar a inspeção junto aos canteiros de obra. A presidente Dilma não será recepcionada aqui no Ceará pelo governador Cid Gomes. A informação foi confirmada pela assessoria do governador. Hoje, o governador tem reunião em Brasília com a cúpula nacional do PROS para discutir as divergências existentes dentro do PROS entre a cúpula nacional e o PROS do Ceará. A comitiva da presidente Dilma será recebida em Jati pelo vice-governador Domingos Fih. O governador Cid Gomes hoje estará em Brasília e vai ter uma reunião às 5 da tarde na sede do partido. Ele quer detalhes sobre a intervenção branca do partido nas comissões provisórias de todo o país. A cúpula nacional do PROS quer a demissão do ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, indicado por Cid Gomes, para colocar o nome ligado à bancada federal e ao comando nacional do PROS. 713. Chegando com as informações, ele, repórter, Jonas Melo. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Melo. Bom dia aos milhares de ouvido. Que sintoniza na manhã desta terça-feira, 13 de maio de 2014, o Jornal da Clube. Dia em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, quando Nossa Senhora apareceu pela primeira vez em Fátima, Portugal, no dia 13 de maio de 1917. É verdade. Apareceu naquela gruta para aqueles pastores. Hoje, 13 de maio, muitas missas já começam a serem rezadas em louvor à Nossa Senhora. Eu vou à missa de meio dia lá na Guerra da Paz, Gilson. Eu também vou à tarde. E dizer a você que Lúcia acabara de completar dez anos em 1917, Francisco estava com a completar nove anos, e Jacinta, a menorzinha, tinha pouco mais de sete anos. Até era Francisco, Jacinta e Lúcia, né? O primeiro expediente da Assembleia Legislativa da manhã desta terça-feira já consta os cinco oradores inscritos, com um tempo total de 90 minutos, 15 minutos para cada orador na tribuna do Plenário 13 de maio. Deputado Fernando Colares, deputado Elia Guiá, deputado Fernando Lula Pessoa, deputado Júlio César Filho e deputado Eliane Novaes. No segundo expediente, três oradores inscritos, com um tempo também total de 90 minutos, 15 minutos para cada orador. Deputado Roberto Mesquita, do Partido Verde, deputado Miriam Sobreira e deputado Itor Ferrer. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Assembleia, o deputado Fernando Rolares, do Sondariedade, participa hoje às 14 horas de audiência pública que vai discutir o reajuste no valor da energia elétrica. E a agenda da presidenta Dilma, que está logo mais às 10 horas aqui no estado do Ceará. Às 7h30, ela sai para a Juazeiro do Norte, ela parte de Brasília. E às 9h20, ela chega a Juazeiro do Norte, no aeroporto Orlando Bezerra de Mendeza. Às 10 horas, ela chega ao túnel Concas 2, do projeto de integração do Rio São Francisco. E isso só às 10 horas, ela estará indo para São José de Piranhas, quando chega à barragem do Jatinho, projeto de integração do Rio São Francisco. E a presidenta Dilma, ela estará com certeza acompanhada aí do vice-governador, Domingos Filho. O ex-presidente da República, Luiz Asso Lula da Silva, pediu apoio da militância petista, Renato, ontem para reeleger a presidenta Dilma Rousseff nas eleições de outubro, durante o evento do PT em Salvador, para lançar a pré-candidatura de Rui Costa para governador da Bahia. Lula defendeu a candidatura petista para governar o país. Uma mulher presidente da República é demais para eles. Não se enganem, vocês terão que trabalhar tanto ou mais, porque nós vamos fazer Dilma ficar mais quatro anos com o presidente, foi o que disse Lula. O encontro também marcou a aliança entre PT e o PDT no Estado e deu partida ao apoio de Lula e Dilma do Nordeste. O Lula está pensando que realmente tem que combinar com o povo, né, Renato? Quem resolve é o povo, não é o PT que vai eleger. Quem elege é o Lula, tem essas coisas. Vamos eleger a Dilma. Quem elege é o povo. O PT é só o segmento do povo. O povo é que vai decidir. Vamos esperar a eleição em outubro. E aí, com certeza... Quem elege não é o Lula. Não depende da vontade dele, depende do povo. E a partir de junho, a fiscalização nos aeroportos para a Copa de 2014, Renato. Vai ser intensa. Os aeroportos de todo o país vão ter um reforço na fiscalização para a Copa do Mundo entre os dias 5 de junho e 25 de julho. Servidores da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vão prestar assistente e informações aos passageiros e fiscalizar as empresas que vão cumprir os horários de pouso e decolagem de aviões. Mas quem tem um detalhe direto de Brasília é a repórter Ana Gabriela Salles. A partir da Operação Copa da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, operadores de aeronaves que descumprirem os horários planejados de pousos e decolagens vão ficar sujeitos a multas. Isso a partir de 15 minutos de atraso. As penalidades variam de 7 mil a 90 mil reais. A multa pode ser aplicada tanto para pessoas físicas, no caso de aviões particulares, quanto para empresas. Além das multas, os pilotos brasileiros de aeronaves privadas podem ter a carteira suspensa por até 180 dias em caso de descumprimento de horários. Para aviões estrangeiros, a penalidade pode ser o cancelamento da autorização de sobrevoo no país. Para o diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guarani, as medidas vão servir de estímulo para que o planejamento de voos durante e depois da Copa seja cumprido. O que a ANAC tem feito nos últimos dois anos, junto da Secretaria de Aviação Civil e dos outros órgãos de governo, é trabalhado no planejamento para a Copa do Mundo. Ou seja, garantir que os voos que estão sendo aprovados, eles caibam dentro da capacidade dos aeroportos. O que nós vamos fazer agora é exigir que esse planejamento seja bem cumprido pelas empresas aéreas. O sucesso da Copa do Mundo depende da execução desse planejamento. Durante a Operação Copa, mil servidores da ANAC também vão ser escalados para reforçar a fiscalização da assistência prestada aos passageiros. Guichês de atendimento da agência vão receber reclamações e dar orientações nos aeroportos da cidade-sede dos Jogos. Além disso, um centro de coordenação e controle vai funcionar 24 horas no Rio de Janeiro. Marcelo Guarani destaca as ações voltadas para os passageiros. Se houver algum atraso superior a 4 horas, cancelamento dos voos e preterição do passageiro, o passageiro tem direito à assistência, tem direito a ser colocado em outro voo, tem direito a ser colocado em voo até de outra empresa aérea. E a ANAC vai falar para garantir que isso seja sendo bem implementado. A Operação Copa da ANAC vai envolver 42 aeroportos, sendo 16 localizados na cidade-sede do Mundial. Reportagem Ana Gabriela Salles. É, Renato. E antes de viajar para Brasília, o governador Cid Gomes... Eu tenho aqui um dado aqui, antes de dar aí a notícia do governador, já já, nós estamos a 30 dias da Copa, menos da metade das obras serão entregues. Eu vou já já fazer um raio-x do que foi prometido e não foi entregue pelo governo brasileiro aos brasileiros. É, e chega aqui a informação, Renato, que antes de viajar para Brasília, o governador Cid Gomes vai ser em contato com a presidenta Dilma Rousseff do interior. Ele mudou de ideia. No horário da tarde, Cid Gomes vai para Brasília conversar... Ah, então o governador vai, vai, vai para Jati. Vai recepcioná-la, com certeza. Ok, então houve a mudança, porque ontem a informação, no final da tarde, era de que quem iria era o vice. Mas a informação que chega aqui, em tempo real, é que ele irá recepcioná-la na cidade de Jati. E você, como um bom repórter bem informado, já dá a informação do momento. É verdade. E as primeiras peças do aparato hidráulico e do aquário do Ceará chegaram na manhã de ontem, Renato, ao cantete de obras, localizado na praia de Irassema. Foram descarregados dois dos 14 contêineres, que virão repletos de peças e equipamentos de instalação, projetos e confeccionados especialmente para o projeto aquário do Ceará. O governo do estado do Ceará, através do Departamento Estadual de Rodovias, inicia as obras dos trechos do Programa Viário de Integração e Logística, o Ceará 4. Segundo o diretor de obras de engenharia rodoviária do DER, que iria no ponte serão 90,20 quilômetros de pavimentação e 182,40 quilômetros de restauração. O investimento total aplicado nessa etapa é da ordem de 178 milhões de reais. E a Polícia Federal investiga, a pedido do Supremo Tribunal Federal, ameaças de morte ao presidente da corte de Joaquim Barbosa, em perfis de redes sociais da internet. Em um dos dois inquéritos de investigação, a Polícia Federal descobriu, Renato, que um dos que ameaçavam o ministro foi Servo de Oliveira e Silva, secretário de organização diretor do PT em Natal do Rio Grande do Norte, e membro da Comissão de Ética do Partido do Estado do Rio Grande do Norte. Aliás, isso sai muito grave, sabe? Isso tá nos portais. A política tem que ser feita com civilidade. O que esse rapaz postou contra o ministro do Supremo, disse que ele merecia morrer com uma bala na cabeça. É grave. É grave. Esse rapaz é filiado ao PT e membro do Conselho de Ética do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, é um absurdo isso. Quer dizer, o cara se comporta como um marginal. O cara não pode... Ninguém pode ameaçar a vida de outra pessoa. Muito menos o presidente da maior corte de justiça do país. Isso é um absurdo. Esse cara tem que ser imediatamente punido e o PT tá calado. O PT tem que expulsar esse cara do PT. Ou o PT concorda com o que ele escreveu nas redes sociais. É, porque ele tá usando o nome do partido em maioria, né? Não, e ele é membro do Conselho de Ética do PT. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que um cara queira... Se ele não gosta do Joaquim Barbosa, é um problema dele. Mas ele não pode, não pode ameaçar e desejar... O que ele escreveu ali é até anti-humano. Desejar que ele morra com uma bala na cabeça. Foi o que ele escreveu. Isso é um cretino da pior qualidade, esse cara aí. Você nem quer conhecer. A oposição vai insistir, Renato, em uma correção maior na tabela do imposto de renda. O governo concedeu um reajuste de 4,5%, como informa a repórter Ericka Christian, direto de Brasília. O vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias do Paraná, anunciou que a oposição vai tentar aprovar um reajuste maior na tabela do imposto de renda. A medida provisória encaminhada pela presidente Dilma Rousseff prevê uma correção de 4,5%. Pela proposta, estarão isentos do pagamento do tributo no ano que vem os trabalhadores que recebem até R$ 1.868. Neste ano, o limite foi de R$ 1.787. Álvaro Dias afirmou que vai defender a emenda já apresentada pelo líder do Democratas, deputado Mendonça Filho de Pernambuco, com um reajuste de 6%, o que equivale à inflação do ano passado. Nós vamos tentar fazer com que a correção da tabela do imposto de renda seja similar à inflação no período. A inflação é de 6%, nós queremos chegar ao percentual da inflação. É a correção correta, que é de 6%. O líder do PMDB, senador Eunice Oliveira, do Ceará, confirmou a inclusão dessa medida provisória do imposto de renda na MP 634, que trata da isenção fiscal para produtores de álcool. Ele afirmou que na condição de relator deverá manter a correção de 4,5% proposta pelo governo, mas, por ser um ano eleitoral, admitiu que o reajuste poderá ser um pouco maior. Segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco, a defasagem na correção da tabela do imposto de renda de 1996 a 2013 soma 61,42%, considerando que a inflação no período foi de quase 207%, contra um reajuste concedido de cerca de 90%. Da Rádio Senado, Érica Fisca. Portanto aí, Renato, essa é a informação. É você que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado José Albuquerque do Pró, encaminhará ao plenar aqui da casa, nesta terça-feira, um requerimento com o voto de pesar a família do jornalista Francisco Josafá Venâncio, que faleceu no último domingo, dia 11. Ele foi sepultado ontem, não é? O Josafá, que a gente conhecia, tinha uma convivência com ele fraterna, ele sempre ia à Assembleia, à Câmara Municipal, e a gente manda daqui os nossos sentimentos péssimos à viúva, aos filhos, à família inutada. Uma grande perda para o jornalismo do Estado do Ceará. Um jornalista sério, íntegro, trabalhador, e que exicia o seu trabalho lá no Diário do Nordeste com muito cuidado, com muita pacimão e com muita seriedade. O interno do jornalista que deixa a esposa e dois filhos, como você falou aí, foi realizado na tarde de segunda-feira. Ontem, portanto, o Cemitério Jardim Metropolitano em Bessegela. Durante as últimas três décadas, Josafá Venâncio trabalhou como repórter da editoria de política do Diário do Nordeste, priorizando a cobertura dos fatos relacionados à justiça eleitoral. Sua atuação também se estendeu a coberturas da Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Fortaleza. Josafá Venâncio também atuou na TV Ceará, e foi assessor de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral, órgão que concedeu a ele, em 2004, a medalha do mérito eleitoral do desembargador Faustino de Albuquerque Sousa, que descansa em paz o eterno Francisco Josafá Venâncio. Portanto, essas são as informações. E daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia, sobre comandamento e diretora, que está à frente o presidente da Assembleia, José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Só registrar aqui a nossa audiência, quem se liga com a gente, o deputado Osmaba Kitsi, com certeza, se recuperando daquele acidente que aconteceu na semana passada, Renato. Ele já está bem, né, Jonas? Já está bem. Quem tem duas costelas, mas já está bem, já está nos deslizando agora. Graças a Deus. Portanto, está bem o deputado T. Gomes, Carlos Federico, e o P. Né do Monte Castelo, todos ligados com a gente no som aqui da Rádio Clube, do Jornal da Clube. Está sempre ao vivo. Às 7 horas e 27 minutos, você continua correndo, atoriu. Da Assembleia, o Rio de Janeiro, o repórter da Clube. Da Clube, ligando os gols do Brasil com a notícia. Renato abriu. Olha como o Brasil é uma bagunça. O Banco do Brasil está fazendo um concurso.